a sétima luta o cara não sei não o teu versos a dar uma luta de anime em todo anime é que vai se sobressair a adamante do são é muito forte mas não é pouco realmente acho que eu já vi luta dele é um realmente um lado muito bem treinado eu brigo com esse nada muito direto é por experiência próprio é muito bom esse é o filho que brigou com o camus sim sim esse aqui é o filho que brigou com o camus tem uma distância boa adamante é extremamente rápido nos pontos tem bastante tem bastante hit bastante golpe principalmente nessa versão dream match também o que ele tinha que se precaver contra o camus e ele também tem que se precaver olha começou quando recomendou bem o combo garantiu big bang não mandou um x1 ali pra garantir x1 triângulo não mandou um x1 para garantir o combo acertou um serenata da noite e olha levantou três bits olha o triângulo rapaz conseguiu combar arrancou bastante em mim foi o que eu falei um combo que entra vai doer e vai derrubar se ele não tiver um cosmo ali para mandar um cancel olha a voada do adamante não quiser buscar pegar ele no frame que ele desce não conseguiu defender o triângulo caramba acertou com a serenata com as notas da arpa da lira no caso primeira queda da luta primeira queda da luta olha e finalmente o primeiro que caiu foi o radamontes conseguiu defender ali o triângulo vai pegar não acertou não pegou conseguiu defender a tempo mas impressionante é que não foi uma reação na velocidade da luz ele se derruba o rio como padrão como o outro do padrão levantou o rio com a segunda queda da luta 1 a 1 o adamante ainda está com mais vida levantou com mais vida conseguiu uma esquiva rápida ali na nota do rio na linha ambos tentando fisgar ali uma oportunidade de bater carregando o cosmo pega o rio com combo neutro big bang levantou não quis confirmar com a cordinha para garantir aquele dano adamante está com muito arsenal agora porque ele está com o sétimo está com o cosmo quase todo cheio está no máximo o show está com a barrinha nível 3 ele tem que se garantir essa barrinha nível 3 ali para caso o adamante consiga combate ele vai ter um para estourar o cosmo triângulo ele está conseguindo defender esse triângulo segunda levantada terceira levantada o triângulo ali mandou um combo dropou no segundo triângulo a levantada do adamante levantou o sinal que pega uuuuuh eu sabia que ele tinha que garantir esse estouro de cosmo o adamante no grab será que ele vai emendar ou já vai matar direto uuuuuh acho que mata não não levantou um título em vida segundo o grab para confirmar a queda é o fim caramba levou muito bem jogado levou foi muito rápido a reação dele de pegar logo no grab antes que o sinal sentindo voltar ou antes que o cosmo voltasse muito rápido garantiu ali a vitória muito forte o adamante joga com ele assim direto mesmo muito forte adamante com o arsenal muito bem trabalhado muito bem mandando um vídeo caramba bye-bye bye-bye